Maria João Bahia, em nome da Golden Fénix, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço fantástico na Avenida da Liberdade. Do direito para a orivesaria? Pois, o direito foram uns anos muito bem passados na Universidade. Nessa altura a Universidade Livre era muito ativa, muito dinâmica e eu gostava do direito e ainda pensei, gostava muito do direito internacional, mas ao mesmo tempo já estava a fazer um curso de orivesaria e que gostava, apesar de antes disso também já fazer coisas e que vendia, e bijuterias que arranjava e que vendia, mas foi bom enquanto estive, enquanto não tive que estudar muito e conseguir passar de anos, mas depois no terceiro ano tive que sair e fiquei só com a orivesaria, com a joelharia. Fui trabalhar para o Porto e trabalhei durante algum tempo na oficina do Manel Alcino, onde fazia peças de prata grandes e cinzelava, reporçava, portanto, tudo o trabalho técnico e manual da oficina que eu adoro. E depois vim para Lisboa, estive a trabalhar numa oficina de joelharia há alguns anos, e que era completamente diferente da outra oficina do Porto, era um trabalho muito mais minucioso, mas muito engraçado porque nessa altura eles tinham muito trabalho com um cliente americano, que queria coisas muito exuberantes e eu trabalhava muito com essas, fazia muitas dessas peças. E foram uns anos ótimos em que aprendi tudo o que se pode fazer e descobrir em trabalhos técnicos, em trabalhos de manuais, de ferramentas, de técnicas de trabalho, foi ótimo. Da Rua da Madalena para a Avenida da Liberdade? Não foi bem assim, foi da Rua da Madalena, foi onde eu comecei, era uma oficina antiga que já estava para trespasse, e não existia a figura do despasse e eu tive ajuda para ficar com a outra, para trespassar a oficina e comecei a trabalhar, era uma oficina muito engraçada, mas tudo muito velho, tudo muito estragado, o chão péssimo, com buracos enormes, mas foram uns anos ótimos e comecei efetivamente sem nada, com aquilo que ele me deixou e com as ferramentas que ele tinha que me deixou, e porque eu sou piada de ser muito nova na altura e ir para ali. E pronto, a pouco e pouco foi um trabalho que foi começando a surgir e clientes que foram aparecendo e aquilo de facto foi crescendo. Depois, entretanto, casar e tive filhos e foi a segunda casa dos meus filhos, dos meus três filhos. Eu tinha uma divisão, arranjei uma cozinha atrás porque eles vinham do colégio e eu preferia, em vez de irem para casa, nem galinha, claro, preferia que eles viessem para a oficina comigo. E de facto, o meu trabalho foi crescendo porque foi sendo aceito pelos meus clientes, foi sendo aceito pelas empresas com quem eu trabalhava. Passava alguns anos e eu queria ter um espaço com uma venda exterior para ver como é que funcionava, mas não gostava de nada, portanto, não gostava de algumas coisas, não gostava, dos centros comerciais eu não me identificava, havia muitos sís, até que apareceu um hotel novo, que tinha a única loja, quando eu descobri que o hotel tinha lojas, havia uma única loja que era atrás do elevador, portanto, não tinha praticamente visibilidade nenhuma, e que era o Dom Pedro, mas que era perto das Amoraias, mas não era o centro comercial das Amoraias. Fiquei com essa loja e, quer dizer, para grande surpresa minha, a loja funcionava, com uma pessoa efetiva lá, e a certa altura eu fazia muitas vezes este caminho a pé da Rua da Madalena para as Amoraias, e um dia vejo que estava este prédio que eu adorava de toda a vida, que estava para venda, e pronto, era uma paixão, porque era aqui que se vendiam os pinos dos partidos políticos na altura da Revolução, eu tinha 12 anos nessa altura, e adorava vir aqui comprar, eu morava nessa altura na Fontes Pereira de Melo, e adorava comprar e depois subia esta avenida a pé até, que na altura não era nada assim, não, era uma avenida sem ninguém, isto era uma oficina, eu comprava aqui os pinos e depois subia, e passávamos ali à frente do Partido Comunista, que já era na altura, e era assim uma provocação, com os símbolos do PSD, do CDS, eu era CDS, com os símbolos do CDS, era uma provocação, mas achava, adorava, achava-me importantíssima, com 12 anos a fazer isto, tipo, passa aqui à frente e ninguém me faz nada, e aqui estamos há 20 anos quase. 37 anos de carreira, qual o momento, ou quais os momentos que a marcaram mais? Tive alturas na minha carreira que foram muito importantes, porque tive ótimos trabalhos para fazer e ótimos projetos, e que foram importantes porque alavancaram muito o meu trabalho. Depois tive outras alturas em que tive projetos muito desafiantes como para executar. por exemplo, dos primeiros que eu tive, que foram muito mediáticos, foi fazer os Globos de Ouro, depois fiz as, durante, nessa altura, havia muitos concursos das missas, e fiz as coroas todas das missas, e todos esses eventos que tinham uma imensa visibilidade na altura, hoje em dia é impensável, mas isto há 40 anos atrás era diferente, ou 30 era diferente. Depois, a partir daí, fiz imensos trabalhos para imensas empresas, para cervejas, vinhos, empresas ligadas, bancos. Tivemos uma panóplia de prémios que nós temos feito. Depois tive outros trabalhos importantes, uns bastante mediáticos, como foi o caso de um trabalho para a Hermes, na altura, que foi muito grande, foi fazer um colar muito grande e uma manta para revestir um cavalo, como aquelas mantas do século XVII. Tive um trabalho grande para o Banco de Angola, tive um trabalho grande para o Papa Pento XVI, quando veio a Portugal, que foi fazer o Relicário do São Vicente, com uma história engraçada, porque era uma relíquia de São Vicente. Nessa altura tinha saído o Código da Vinci e eu sentia-me a entrar, a ser um personagem do livro, quando estava a fazer este trabalho, a sair da Sé, depois de toda aquela segurança, com uma relíquia do São Vicente no bolso do casaco. Senti-me um personagem do livro. Tivem sido assim tantos... Tantas experiências. Sim, tantas experiências tão interessantes e tão boas e tão enriquecedoras que várias. O que a inspira para as suas criações? Estas que eu lhe falei eram criações, eram trabalhos, portanto, eram um objetivo que estava perfeitamente definido. É tudo muito orgânico, tem uma grande inspiração na terra, mesmo no ar. Toda essa movimentação e todo o desenvolvimento de todas essas matérias nos diferentes espaços, eu acho que são uma fonte tão enriquecedora para mim. Portanto, é muito fácil eu encontrar uma... Desenvolver uma coleção com base num destes elementos. Que diferença uma joia pode fazer na vida de uma mulher? Eu acho que a joia faz toda a diferença. E viu-se até agora o simbolismo que as joias e que as pedras têm, quando foi esta história da coroação. Quer dizer, todas as peças tinham uma carga muito forte e imensas analogias, que mesmo para nós, que não temos nada a ver com aquelas joias em si, que olhamos só e só isso já sabemos o que é que significam. Portanto, ao longo da história, a joia sempre foi um sinal de riqueza, de poder, e não era de riqueza para a pessoa ter mais dinheiro ou não, era porque era de estado, de como estava certo na sociedade, qual é que era o seu comportamento, qual é que era a sua importância. E acho que hoje em dia nós usamos uma joia, não por causa da nossa importância, mas para a nossa satisfação, para a nossa segurança e para nos sentirmos realizadas. E muitas vezes, por testemunho de algumas clientes, a joia dá efetivamente essa sensação de poder, porque eu tenho testemunhos de algumas senhoras que desempenharam papéis e desempenham, papéis importantes na nossa sociedade e de grande relevância e que usam algumas peças específicas exatamente para sentirem essa segurança nas reuniões. Quando põem uma joia, eu estou aqui e acho que isso é importante. Mostra uma certa atitude, uma certa dignidade, uma certa presença. As mulheres devem se sentir bem com elas próprias. Como foi fazer uma joia para a Jane de Fonda? Foi engraçado, isso foi na sequência de uma vinda da Jane de Fonda a Portugal e que foi oferecida uma joia. É uma personalidade conhecida, com um trabalho no cinema que eu admiro imenso e, portanto, é sempre agradável fazer-se trabalhos para pessoas tão mediáticas e que nós admiramos a sua carreira. E para o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima? Foi um desafio incrível. Eu lembro-me de estar a sair, no Domingo de Páscoa, de estar a sair e a sair da Sé e estava o cónugo Luís, que era a figura mais para além do cardeal patriarca, que era a pessoa mais organizada e que coordenava aquele movimento todo. E depois veio-te comigo e disse, olha, sou o cardeal patriarca, quero falar consigo. E eu, hoje, sim, estão lá dentro à espera. E depois fui lá e eu disse o que é que era. Eu vim eufórica. A Verde tinha um mês para fazer o trabalho. E depois tive umas reuniões lá no patriarcado e com uma data de padres à volta. E eles tinham uma ideia muito definida de uma caravela antiga com as astas e não sei o quê e não sei o que mais. Portanto, estava tudo definido. E eu disse, não é nada disto que eu quero. Só tinha a meu favor, era a falta de tempo. E disse que estava bem. E depois, passado um tempo, fui lá e levei um esquiço daquilo que era e um protótipo que não era nada daquilo que eles estavam à espera. Mas tive sorte porque havia dois padres que estavam a assistir e que gostaram imenso e disseram, olha, sim, vai ficar fantástico, sou cardeal, vamos fazer e tal e não sei o quê. Nós acreditamos que a Maria João consegue e tal e não sei o que mais. E foi ótimo. Vim-me embora. E também não havia tempo para fazer outra coisa. E, portanto, o tempo corria a meu favor. E eu, pronto, continuei a desenvolver o trabalho. E depois foi aquela história que eu contei há bocado, que foi ir à Sé buscar a relíquia do São Vicente. E aquilo estava em cima, a Sé tem um museu. Aquilo estava acordado dentro de um arcage grande que se abria, depois de outro dentro, depois de abrir. Então, aquilo estava, fecharam a Sé toda com os alarmes, com cheios de chaves. E eu, polícia, seguranças, aquilo tudo à volta. E, de repente, abre-se a porta da Sé, eu saio e estou na rua sozinha com a relíquia. Quer dizer, lá dentro, que não havia ninguém, aquilo estava cheio de seguranças. E eu venho para a rua com a relíquia no dedo. E pensei, isto é um filme, isto não pode ser um filme. Isto não estou a... Não é? Quer dizer, o principal estava ali na minha algeveira. Estou vendo pela rua abaixo a rir. E depois entrei aqui numa loja de lentes. E disse, olha, eu estou a fazer um trabalho para o Papa, quando eu ia cá a Portugal. E preciso de... Estava a pensar por duas lentes, uma concave e outra convexo a peixe de ficar no meio, que eu precisava ser uma caixa. Então, e o que é que é isso? Isto é uma relíquia de São Vicente. Nem penso que eu quero aqui a relíquia de São Vicente. Foi muito engraçado. Foi um trabalho giro. E depois tinha aqui as visitas regulares, hora dos clérigos, hora da ótica, que vinham cá todos para ver como é que estava a correr o trabalho. Portanto, entravam ou todos de preto, ou todos de branco. Foi muito engraçado. Foi um trabalho giro. Como a aposta na internacionalização? Tivemos uma estratégia definida, tínhamos países definidos, depois tivemos, por validíssimas razões, tiveram que ser reajustados. Já tivemos um espaço onde vendemos em Londres, já tivemos um espaço que correu muito bem, durante o tempo que correu, que foi no Catar. Tivemos outro em Nova Iorque, e depois houve uma data de situações no mundo que nos obrigaram a mudar de estratégia. Agora, já fizemos muita coisa com Angola, já fizemos muita coisa também no Brasil. Agora estamos a fazer muita coisa na Europa, estamos na Suíça, e temos muito na Suíça, na Bélgica, e a recomeçar outra vez com os outros países por onde já tivemos. As ajudas são as que são, e depois é preciso tempo, é preciso implementação, e precisávamos de estar fisicamente nos sítios também, porque a assistência é fácil, mas demora sempre mais tempo. E é um projeto a longo prazo. Maria João Bahia, completo para mim a frase, a vida para mim é... Um desafio permanente. Grata por esta fantástica entrevista neste maravilhoso espaço, aqui na Avenida da Liberdade. Grata por esta partilha. Obrigada, eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigada.